Olá, Júdios novamente. No Evangelho, Jesus afirma, serem os escândalos necessários no mundo, mas ai de quem os provoca. Como explicar isso? Porque quem provoca o escândalo, ele naturalmente é baseado em suas fraquezas, em sua ignorância espiritual. Então, ele tem que vir, porque se nós estamos reencarnados e estamos tentando melhorar a nossa espiritualidade, os escândalos virão, de acordo com a nossa elevação espiritual. É por isso que, ai por quem eles venham, eles não terão que vir. Eles virão, enquanto a humanidade não vai crescendo na moral, na espiritualidade. Como devemos nos portar diante dos escândalos na política, na educação, na família, na sociedade, enfim? Uma boa pergunta. Depende a nossa postura, da nossa condição espiritual. Se aprovamos estes escândalos, é porque nós estamos comungando com quem os procede. Mas, se a gente toma cuidado para não entrar neste ambiente escandaloso, é exatamente a defesa que nós temos e a condição de eleger aqueles que não promovem escândalos. E isso é que é importante. Nós vemos que, quando este escândalo surge, quem é que bate palma? Exatamente quem tem a mesma espiritualidade do que o escandaloso. O que são, afinal, os escândalos a que Jesus se referiu? Jesus não especificou exatamente este ou aquele a todos que prejudicam alguém ou alguma coisa que é divina. Por exemplo, nós temos escândalos quando se desvia dinheiro, escândalos quando se escravizam outros seres, escândalos quando não se respeitam o ser humano. Então, não se classifica só deste ou daquele. E Jesus não classificou, ele generalizou os escândalos na sociedade. Podemos avaliar a gravidade do escândalo pela sua repercussão? Não, porque a repercussão, muitas vezes, está na mídia também. Principal hoje, com todos os meios de comunicação, o teor do escândalo, nós podemos avaliar pelo que prejudica o ser humano. Ou prejudica a situação. Por exemplo, quando um escândalo é de um desvio de dinheiro, ele prejudica a nação. Quando um escândalo é num prejuízo de uma instituição, ele prejudica a instituição. Seja a saúde, a educação, o ser humano. Quando o escândalo vem numa área daquela, ele prejudica a coletividade da área. E quando é geral, ele prejudica até a nação. Então, depende daquilo que ele está fazendo dentro da situação. Por exemplo, nesse processo de desmatamento da Amazônia, nós vemos que esse desrespeito que existe com o próprio meio ambiente, com a exterminação dos animais lá, com os garimpos, com a pesca, o que é que é o desrespeito? É com a coletividade não só brasileira, mas até mundial. É por isso que ela está preocupada. Então, exatamente esse desrespeito do escândalo depende da gravidade. Por que os escândalos fazem parte do mundo de provas e expiações? Porque estamos reencarnados muitos seres dentro destas provas de crescimento moral. Quando a humanidade estiver reencarnando espíritos mais nobres, não prometeremos escândalo. Quando nós crescemos em evolução moral, a gente não provoca escândalos, os evita. Então, naturalmente, quando nós temos uma consciência moral maior, a gente vai fazendo com que os escândalos não aconteçam. A gente observa que os escândalos sofrem quando se prejudica terceiros. Ou então, há uma coletividade maior. É a falta de evolução do ser humano. Vai deixar de acontecer quando nós crescermos espiritualmente. Vivemos uma época de muitos escândalos. Um deles aconteceu há pouco tempo, sendo a mulher desrespeitada no mercado de trabalho. E tantos outros que temos visto nos dias de hoje. Até quando teremos que conviver com eles? Até quando a mulher se fizer respeitar. Porque se ela vai enfrentar o mercado de trabalho, que é mais do homem que da mulher, ela vai ter que se impor ao respeito. No primeiro acedio, ela não deve aceitá-lo. Mas, quando ela o aceita por necessidades outras, ela está dando campo a que a pessoa faça um segundo e um terceiro. Então, exatamente, a omissão é uma falta muito grande na sociedade. Há escândalos na religião. Mas, quando se ocultam estes escândalos, como acontece com os que estão em derredor. Por exemplo, a igreja, nós vimos que ocultou muitos escândalos a respeito de sexo entre os seus sacerdotes. Agora, nós vemos quantos entre os seus pastores políticos. E, por que não dizer, houve escândalos também com aquele espírito que se dizia espírita, o João de Deus. Então, quantos sabiam que isso acontecia? E quantos ficavam calados? Então, os que ficam calados por omissão têm a mesma ou menor responsabilidade. Mas é muito grande também. Os abusos no sexo, na alimentação, nas relações sociais, podem nos comprometer espiritualmente? Muito. Nós vemos nos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Foi taxado, quando desencarnou, de suicida inconsciente. Por causa da alimentação, do fumo, de tudo que ele diz respeitava seu corpo orgânico. É preciso ter equilíbrio na alimentação. Qual o papel dos espíritas diante dos escândalos? Calar-se ou manifestar-se? O espírita consciente não se cala. Agora, é preciso ver até que ponto ele pode falar sem comprometer grande. Por exemplo, hoje, o Papa está pedindo desculpa dos outros papas que se calaram. Ele pede desculpa na igreja. Nós vemos que, como espíritas, também nós nos calamos, como nesses casos, ou como políticos dentro de um processo, de uma instituição ou de um lugar, e você se cala, você tem uma responsabilidade muito grande. Tem que sair em defesa da vítima. Sem dúvida. Tem que sair. Porque se a mulher ou o ser que está sendo a vítima se impõe, aquele que promove o escândalo vai tomar mais cuidado. O mal seria, então, sempre necessário? Não. O mal não é necessário. Quem faz o mal é o homem menos evoluído. Nós temos que fazer o bem cada vez maior e o mal cada vez menor. Isto é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O mal é proveniente do ser menor, não do ser melhor. E nós temos que nos tornar um ser melhor. Por isso que a omissão também é um erro. Pilatos pagou o preço da omissão. E nós não podemos ser omissos numa sociedade ainda tão, tão delinquente, nós diríamos. O que fazer quando nós é que provocamos o escândalo? Tentar nos melhorarmos e voltar atrás de ver onde estamos errados. Aceitar que nós não podemos fazer isto com um ser que pode ser prejudicado, que esse ser pode ser nosso filho, nossa irmã, nosso companheiro de trabalho, não é um objeto. Nosso companheiro de trabalho é um ser humano e tem que ser respeitado como um ser humano. Isso daí é uma coisa da evolução espiritual do homem. Então, os desencarnados promovem também, se associam com aqueles que promovem escândalo. Nós vemos que há muito espírito que ainda se alimenta se drogando junto com o drogado, bebendo junto com o alcoólatra, errando sexualmente junto quem erra. Então, se quiser ser bem acompanhado, viva bem dentro das leis da espiritualidade maior. E aquele que serve como instrumento do escândalo, como fica perante a lei divina, também tem culpa? Ele está plantando hoje. Palavras de Chico, quem erra planta, quem sofre, está colhendo muitas vezes até a oportunidade de crescer. Ele merece, sim, ser advertido aqui, enquanto encarnado e depois se lhe cobrará desencarnado também. Em tempos de transição planetária, os escândalos surgem com mais frequência? Por quê? E, sem dúvida, é a seleção. Quando você está selecionando um artigo, o mal é colocado de lado e o bem é colocado do outro. Então, agora, nessa transição planetária, nós estamos fazendo exatamente isto. Poucos semeiam, muitos estão plantando. Então, nós estamos sendo excluídos, excluídos para outros planetas, porque a vida continua. Nós estamos chegando ao fim. Para vocês, uma boa semana. Até sempre. Tchau. 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 Tchau.